Riva o forró Quem foi das mulheres que já deu um perdido no zone aí? Você deixou a mulher em casa pra riva o forró? Caba a foda, né? Você não tem medo do Ricardão lá, não? Tem, não? Então vamos fazer o seguinte Aquelas mulheres covardas que gostam de fazer, eu só me sofri Cadê as mulheres aí? Bota pra descer, né? Tuba na taxa Chega Só doeu E se achava, não era certo E pegava geral, doeu Queria ser seu marido Fui traído, mas doeu Isso já me aconteceu Eu aceito o que fazia E se achava, não era certo